Em Gênesis, capítulo 22, quem não tem Bíblia fica ao lado de quem tem e siga aí a ministração junto com aquele que tem a palavra. Queridos, tragam sempre, a gente sempre fala isso, traga sua Bíblia de papel, sua Bíblia de telefone, de iPhone, de qualquer coisa que você tiver, mas traga, é importante que você participe acompanhando a ministração através da leitura da palavra de Deus. Gênesis, capítulo 22, vocês já conhecem essa história? Como vocês sabem, hoje é o culto de primícias, onde a gente entrega para o Senhor, um dia do nosso trabalho em relação a recursos, mas eu quero falar nessa manhã muito além disso, que a primícia da nossa vida seja a nossa vida, o primeiro que a gente tem a entregar ao Senhor, tanto na nossa vida, nossa vida particular, como nossa vida família, como nossa vida coletiva, ok? Todos encontraram? Vamos ler juntos aí até alguns versículos, ok? Façam uma leitura junto comigo aí, acompanhando. Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Sim, vamos lá. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão? E ele respondeu, eis-me aqui. Então, disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Vá para onde? Moriá. Sacrifique-o ali com holocaustos, num dos montes que indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo dois de seus servos, Isaac e seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, repete comigo, no terceiro dia de viagem, guarda isso aí no seu espírito. Abraão olhou e viu um lugar ao longe. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e o colocou nos ombros de seu filho Isaac. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaac disse a seu pai, Abraão. Meu pai, sim meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E respondeu o pai, o Abraão. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele amarrou a lenha. Amarrou seu filho Isaac, colocou-o sobre o altar em cima da lenha. Então, estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou. Nem o seu filho, o único que tinha. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome, o Senhor proverá. Por isso, até os dias no monte do Senhor se proverá este é o nome. Essa história é uma história conhecida. Eu quis ler com vocês, para que vocês acompanhassem a leitura dessa história. Mas até as crianças já ouviram essa história com seus professores. Não é verdade? Que Abraão foi lhe pedido o único filho que ele tinha. Como que era o nome do filho? Isaac. Era um filho que ele não gostava, que ele não queria. Que tanto faz que tivesse com o filho ou não. É isso? Não. Abraão amava o filho. Era um filho que ele amava muito. Muito. E Deus falou, me dê o seu filho. E ele não pensou duas vezes. Se pensou, não manifestou. Ele intrigou. E o interessante nessa passagem, quando eu estava relendo isso com o Senhor. No versículo 1, diz, não sei se diz do mesmo jeito na sua Bíblia. Passado algum tempo. Isso significa, depois dessas coisas. Porque antes tem história. Passado alguns dias. Isso aí não aconteceu de uma hora para a outra. Teve umas histórias antes de. Antes de acontecer. Antes do pedido. Abraão. E Abraão. Quando foi lhe pedido o filho. Ele falou assim. Deus, eu vou obedecer. Mas eu vou cortar só uma perna do Isaac e eu te dou. Não. Ele não obedeceu parcialmente. Fico com um pouco do filho e dou um pouco do filho para você. Eu corto os braços do filho e entrego o filho para você. Abraão não negociou nada. Porque com Deus não se negocia. Com Deus se obedece. E a obediência é total. Porque Deus não aceita a obediência parcial. E ele entregou Abraão por inteiro. E ele preparou tudo. Preparou, cortou as lenhas. Para a gente entregar algo ao Senhor. Já vamos trazendo para você e para mim. Para a gente entregar algo para Deus. Nós mesmo preparamos como entregar. Tem que preparar o coração. Tem que preparar os pensamentos. Tem que preparar a motivação. Tem que preparar a reação. Essa é a nossa lenha, queridos. Ele cortou a lenha para levar o filho para o holocausto. Preparou. No dia seguinte, chamou dois servos. Foi o que a gente leu aí, não foi? E levou, foram em busca do, onde o Senhor ia indicar o lugar para ele lá. Para poder sacrificar o filho. E eu pedi para vocês repetirem comigo. Fico aí no versículo 3, 4. No terceiro dia de viagem. Abraão ouviu o lugar ao longe. E disse ele ao seu servo. Fica aí com o jumento que eu vou subir com o filho. Os servos ficaram com o jumento ao pé da montanha. E ele subiu com o filho. E na subida. O filho perguntou. O pai, a lenha está aqui no ombro de Isaac. Isaac era o sacrifício. A gente sabe disso na história. Ele carregou a própria lenha onde ele ia ser sacrificado. A lenha está aqui. A faca está aqui. Mas cadê? O que a gente vai sacrificar? Ele falou, filho, Deus vai prover para nós. Só me segue. Vamos lá. E caminharam juntos. Juntos. Não foi separado. Eles foram juntos. E o interessante é quando ele falou para os servos. Fica aqui. Porque eu e meu filho vamos adorar ao Senhor e voltarei. Ele disse isso? O que ele disse? Voltaremos. Ele disse no plural. Mas ele sabia que Deus tinha pedido o filho. Mas ele falou para os servos. Fica aqui. Porque eu vou subir com o meu filho. Vamos adorar e depois voltaremos. Eita, que tremendo isso. É um mistério tremendo aí, gente. Ele foi no monte adorar. Sabia que ia sacrificar o filho. Mas ele, antes de ir, falou para os servos. A gente vai adorar e a gente vai voltar. E chegando lá. Preparou lá o altar. Não é verdade? Pegou o filho. Eu até perguntei para a Thelma hoje cedo. Quantos anos será realmente que o filho tinha? Ela falou, Cris, não tem assim exatidão. Mas mais ou menos foi depois de desmamar. Não é, Thelma? Que é da pesquisa lá. E eles desmamavam tarde. Naquela época desmamavam quase com cinco anos. Igual alguns que a gente conhece. Que desmamam depois dos cinco. Depois de desmamar. Então, entre uns cinco, sete anos mais ou menos. Que é depois de desmamar. Então, entre seis, sete anos. Não tem uma idade certeira. Preparou. E teve que falar com o filho. Filho, o sacrifício vai ser você. Porque se você amarra a criança lá. Ela vai saber que o sacrifício é ela. Porque a Bíblia fala que ele amarrou o filho lá. Eles estavam juntos. Eles estavam em concordância. Se Deus pediu, está pedido. E não, gente, que não dá medo. E não, que eles não tinham. Eu acredito que eles eram humanos como a gente. Dá medo, dá insegurança. Mas a fé de crer e acreditar era maior que tudo isso. Colocou lá. E aí, a hora que o Abraão foi pegar a faca. Que a gente já conhece. Abraão foi pegar a faca. E aí, Deus falou. O anjo do Senhor disse, Abraão. O Abraão. E Abraão parou e falou, o que foi, Senhor? Você não precisa matar. Porque você já provou que você me daria seu único filho. Que tremendo isso. É uma história que a gente já ouviu um monte de vez. Não é verdade? Mas é tremendo isso. Ele entregaria. Você não precisa fazer. Eu sei que você. E aí, ele olhou do lado. E tinha lá. O sacrifício para ser sacrificado. Não é? Estava lá preso pelo chifre. Foi lá. Pegou. Tirou isso. Vamos lá, Isaac. Vamos lá, filho. Deus não disse que Deus ia prover aqui. Deus proveu. E como Dario fala. Se fosse a gente. E ouvisse uma voz dizendo. Ô, Cristina. Ô, Cristina. Não precisa entregar mais nada. A gente ia falar o quê? Ô, voz do inferno. Deus falou. Está falado. Deus já falou para mim que é para matar. E eu vou matar. E eu vou fazer. Porque Deus falou. Está falado. Porque nós somos super crente. Deus falou uma vez. Está falado. Imagina que Deus vai voltar atrás. Deus muda estratégia. Deus é o mesmo. Sempre. Ontem. Hoje. Será eternamente. Mas ele falou com Abraão. Ele falou. Abraão, não precisa. E Abraão discernia claramente a voz de Deus. Sabe qual as nossas dificuldades? Que às vezes a gente não discerne claramente a voz de Deus. Tudo que a gente ouve, a gente acha que é Deus. Mas que nos convém. É ou não é? E eu quero trazer essa palavra antes de nós tomarmos a ceia junto do Senhor. Por isso que eu falo da obediência na totalidade. E o Senhor só recebe obediência de totalidade. Não, eu vou obedecer mais ou menos. Porque o Senhor, quando Abel e Caim ofereceram, os dois deram oferta para Deus. Foi ou não foi? Abel levou, Caim também. Era dia de ofertar. Dia de ofertar. Vamos levar lá a oferta. Mas Deus recebeu a de Abel e não recebeu a de Caim. Ué, mas não é os dois que não ofertou? Porque a obediência de Abel era na totalidade. Era com entendimento. Era com coração puro. Era com mãos limpas. Por isso Deus recebeu. Essa oferta está em... Mesmo eles não tendo Cristo dentro. Porque hoje a gente tem Cristo dentro de nós. Naquela época eles não tinham. Cristo ainda não tinha morrido, não tinha passado, não é? Na época de Adão, não tinha ainda. E a de Caim... Ah, é dia de ofertar. Foi lá, pegou a skin. Dia de ofertar. Pegar aí, hoje é dia de oferta. Não foi uma oferta em entendimento, em obediência, em amor. Por isso que a obediência, queridos, é na totalidade. Antes de ministrar vocês, o Senhor ministrou muito o meu espírito. Já tem umas três semanas que o Senhor está falando comigo nessa palavra. De obedecer ao Senhor na totalidade. Porque eu também preciso, não é só você. Eu e você precisamos. Porque quando a gente ministra, como eu já falei para vocês, Deus primeiro ministra com a gente. Porque eu falei para Deus, há coisas que eu obedeço ao Senhor. Mas há coisas que eu ainda não consigo. Eu falo, Senhor, porque eu tento obedecer na minha força. E essa obediência é parcial. E Deus não recebe. Eu tenho que obedecer o Senhor, através de Cristo que habita em mim. Essa é a obediência que agrada ao Senhor Jesus. Porque na força do braço a gente não consegue, queridos. Na força do braço é impossível. A gente já aprendeu isso daí. Eu queria que você abrisse comigo aqui. Deixa eu ver uma palavra que eu marquei aqui para vocês. Quando andavam os dois juntos, abram aí em Amoz 3, 3. Quando andavam os dois juntos, o filho e o pai subiam um monte juntos. Eles estavam de acordo. Mesmo o filho ainda não sabendo que ele era o sacrifício. Mas quando chegou lá e ele foi amarrado, ele já sabia que ele era. Ele podia até ter chorado. Podia até falar do que não queria. Mas eles tinham que estar em acordo os dois lá. Tinha que estar em acordo. Filho, olha, Deus pediu. E nós vamos ter que fazer isso daí. Até que venha outro. Havia uma concordância. Amoz 3, 3. Quem abriu aí? 3, 3. Capítulo 3, versículo 3. É os profetas menores. Todo mundo trouxe o Amoz para a igreja. Encontraram aí ou não? Amoz 3, 3. O que diz aí, Fernando, nasceu o Amoz 3? Acaso andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Acaso andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Obediência é na totalidade. Porque senão não tem como caminhar junto. Se for parcialmente. Eu concordo mais ou menos. Concordo. Aí se eu concordo, aquilo ali eu não concordo. Não tem como que você vai andar com alguém que concorda mais ou menos. Como que Abraão levaria o filho lá? Os servos e o jumento ficavam lá. Se não houvesse uma concordância entre eles para tudo isso acontecer? Poderão andar dois juntos se entre eles não houverem concordância? Não tem como. Não tem como. Então tem que haver a concordância. A primeira concordância que tem que haver para a gente ter essa obediência total. É eu e Deus. Você tem que concordar com Deus. Eu e Deus. Não, Senhor. Se o Senhor... Não tem que questionar Deus. A gente tem que obedecer Deus. E depois disso, vem as outras coisas. Por exemplo, se a gente está andando de carro, quem dirige? Porque a gente fala assim, não, gente, eu trato de obedecer. Eu obedeço Deus. Estou tratando. Aí a gente vai andar de carro, passa com o sinal vermelho. Você já desobedeceu Deus. Não, desobedeci Deus? Não, só passei com o sinal vermelho. Mas Deus disse que a gente tem que obedecer as autoridades colocadas sobre as nossas vidas. Se você não obedece a autoridade, você não obedece Deus. Passou com o sinal vermelho, a autoridade de trânsito. Então, vai ou de novo? É nas pequenas coisas. Ah, a estrada aqui é 120, mas o radar está bem longe. Vamos lá, dá para pisar uns 200 aí. Vamos que vamos. Está longe. Desobedeceu Deus. Não, eu desobedeci a placa que está... O radar está longe, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Porque as autoridades de trânsito nos falam que a gente tem que ir a 120. Com o radar ou sem radar. O radar é para os infratores. É para os desobedientes. A multa é para os infratores. Gente, é coisa pequena. Porque por muito tempo a gente pensou, né? A religião nos ensinava. Ah, né? Nossa, não. Não pode adulterar. Não pode matar. Ah, eu sou bonzinho. Não roubo, não fumo, não bebo, não mato, não adultero. Sou ótimo. Gente, a gente não presta. Quem presta é Cristo em nós. Ele é bom. Cristo é bom. Porque a gente tem mau pensamento. A gente julga os irmãos. Não é verdade? A gente briga. A gente se ir e deixa ir extravasar. A gente é maledicente. Fala mal dos outros. É ou não é? Ou é só eu que sou assim? Não, gente. A gente é. Então, o que a gente precisa? Por isso que estamos falando. Desenvolver o Cristo. Que está dentro de nós. E obedecer na totalidade. A obediência é na totalidade. Naquilo que o Senhor tem para você. Como pessoa. Como família. Como profissional. Como filho de Deus. A obediência, ela é na totalidade. E por isso eu falava no louvor. Exaltar a Deus, gente. É mais que cantar. É mais que tocar bateria. Ou tocar os instrumentos que os meninos tocam. Ou cantar. A gente com as nossas vozes aqui. Que a gente canta. Exaltar a Deus. Adorar ao Senhor. É o que som. Que nota. Que você e eu. Estamos emitindo para Deus. Qual é a nota? A nota da obediência agrada a Deus. A obediência na totalidade. Obedecer totalmente. Cris, mas eu ainda não consigo. Nem eu. Mas em Cristo. A gente vai caminhando para isso. Em Cristo. Nós vamos caminhando para isso. Então nós precisamos queridos. Aprender. A obedecer. A Deus. Na totalidade. Estar de acordo. Com aquilo que Deus. Traz. Para as nossas vidas. Quantas vezes. Eu e você. Recebemos um conselho. De uma autoridade. Que Deus colocou sobre a nossa vida. Seja um pastor. Seja um profeta. Seja um apóstolo. Deus traz um conselho. Para nós. Só que Deus. Ele aconselha. Ele não obriga. Deus não fala assim. Olha. Esse daqui é azul. E tem que ser azul. E você vai. Sempre falar que isso aqui é azul. Não. Ele fala. Olha. Isso aqui é azul. Agora se você quiser colocar outra cor. Daí é você. Deus. Ele traz. Aos autoridades. E quantas vezes. Eu e você. Fizemos alguma coisa. Recebemos. E fizemos aquilo que achamos. Que era melhor. E depois com o passar dos dias. Nos demos conta. Que não era o melhor. Que eu não estava de acordo com o que Deus trouxe para a minha vida. Então, obedecer ao Senhor, gente. É em tudo. É na lei do trânsito. É nas autoridades colocadas governamentais. É nas autoridades que Deus instituiu dentro da casa que a gente congrega. Porque para andar junto. Tem que concordar. Porque senão não vai dar certo. Senão não vai alcançar o que o Senhor tem para as nossas vidas. O que tem para nossas vidas particulares e nas nossas vidas coletivas. Abram comigo Mateus 12, 25. Mateus capítulo 12, versículo 25. Mateus 12, 25. O que diz aí na sua Bíblia Mateus 12? Faça uma leitura silenciosa desse versículo. Mateus 12, 25. Leia aí com os olhos. Acharam? Jesus conhecendo os seus pensamentos disse-lhes. Todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Reino dividido, casa dividida. Por que acontecem os divórcios? Primeiro porque não sabem qual o propósito do casamento. E depois porque entraram numa discórdia. Não é? Um está falando uma coisa, o outro está falando outra. Um deseja uma coisa, o outro deseja outra. É inúmeras as colocações. Mas, casa dividida não subsiste. Nós somos uma casa. E se nós não estivermos unidos, num só pensar, num só querer, em Cristo Jesus, não há como caminhar. Então, nós precisamos, alinhados com Deus, em Cristo, entender tudo isso. Amém? Entender. Por que o Senhor trouxe o comando da gente fazer essa reforma lá na casa do Ricardo com a Célia? E olha que lindo. Estamos todos unidos, juntos, em concordância. É isso. É isso que Deus quer. Vamos todos juntos para a casa do Ricardo e a Célia, através dos nossos recursos, do nosso trabalho, ou algo que eu possa ofertar, né? Ou algo da casa que eu possa dar. Estamos unidos, estamos juntos. Em breve, a gente vai ver, vamos ter fotos da casa construída. Legal, lindona, bonitona. Cheirazona, né, Ricardo? Nessa linha. Em breve. Porque mês que vem já está começando a reforma. Vamos dar o pontapé inicial. Mas por que vamos alcançar? Porque estamos unidos. Estamos juntos. Vamos falar assim, estamos juntos, irmão, estamos juntos. Estar junto é mais do que palavras, querido. Estar junto é a atitude de estar junto. E a atitude tem que ser de dentro para fora. Porque às vezes a gente fala que está junto só de boca. Mas dentro está separado. E o que diz aí nesse versículo que a gente leu? Aí no comecinho, o que diz aí? Jesus conhecendo o quê? Eu não conheço o seu pensamento e nem posso julgar. Você não conhece o meu e não pode me julgar. Mas Deus, conhecendo o pensamento, disse para eles. Epa, epa, epa. Vocês estão divididos aí, cara. Não vai dar certo assim, não. Dividido não vai chegar em lugar nenhum. Por que que Jesus dizia? Para envergonhar? Para humilhar? Jesus dizia, porque ele amava e ele queria a transformação da vida dos caras. Sabe por que que Jesus disse para nós? Porque Jesus nos ama e quer ver as nossas vidas transformadas em Cristo. Em Cristo Jesus. Então, queridos, a obediência, ela tem que ser na totalidade. Hoje a gente vai tomar a ceia do Senhor juntos. E aquilo que eu falei, a adoração é na tua vida de segunda a segunda-feira. Perfeitos nós não somos, mas nós temos que estar caminhando para a estatura do varão perfeito. Porque senão, sabe o que a gente fala? Se a gente pisa na bola, faz uma coisa errada, aí a gente fala assim, Ah, eu sou assim mesmo, não tem jeito não. A gente é assim mesmo, mas Cristo não é. Quem opera? Quem governa? A sua vida? Você ou Cristo? Porque se for a gente mesmo, a gente fala isso. Não, eu sou assim mesmo. Eu sou desse jeito. A gente precisa mudar. Eu não sei você, mas muitas vezes eu falo isso. Ah, eu sou assim mesmo. Aí Deus fala, ah, é? Você é assim? Que ótimo, né? Falando, ah, Senhor, eu preciso... Ai, Cristo, cadê, cadê? E começo a buscar o Cristo dentro de mim. Não é o Cristo que tem que manifestar. Né, Jesus? É o Cristo que tem que manifestar. Todos nós, queridos. Ninguém fica fora disso. Todos nós precisamos do Cristo manifestado. Para você entregar o que Deus te pede, você tem que preparar o altar. Você tem que preparar o altar para entregar. Cris, como que eu preparo o altar para entregar o que Deus está me pedindo? Eu não sei o que Deus te pede. Mas para preparar o altar, é preparar o que eu estou pensando. É preparar o que eu estou sentindo. Não tem que ser o que eu estou sentindo, tem que ser o que Cristo sente. Não tem que ser o que eu estou pensando, tem que ser o que Cristo pensa. Não tem que ser o que eu estou olhando, tem que ser o que Cristo olha. Não tem que ser o que eu quero falar Eu quero falar, eu não vou falar Não, tem que ser o que Cristo quer falar Isso é preparar o altar Preparar o altar Gente, a gente ouve as pessoas Vocês não, só eu que sou assim A gente ouve as pessoas E a gente fala Você está falando isso daí? E a gente começa a pensar A prejulgar e lá está escrito Jesus conhecendo os pensamentos A gente julga Vocês não, só eu Vocês não, vocês são tudo santo Né, Thelma? A gente julga Quando esse pensamento vier Sobre a tua cabeça, você fala Opa, peraí, quero mente de Cristo Pensamento de Cristo O que Cristo pensa a respeito dessa pessoa? O que Cristo pensa a respeito Dessa situação? O que Cristo pensa a respeito dessa circunção? Porque a gente julga As pessoas E a gente não Não vale nada Para julgar ninguém Então nós precisamos Obedecer Na totalidade Simples assim Porém profundo Amém? Na totalidade Aquilo que eu falei, gente Lá na sua casa Lá no seu quarto Você tem que obedecer Deus na totalidade Deus na totalidade Aqui é fácil Mas quando você está Com a internet Lá na sua casa Sozinho O que você vê? O que você assiste? O que você busca Na internet? É lá, gente É lá É total Obedecer aqui É fácil Aqui a gente Aqui a gente não está Nem ligado na internet Está todo mundo ligado No céu Aqui está fácil Mas e lá Lá onde você pensa Que ninguém está vendo Ah, Cris não está aqui Ah, os irmãos não estão É agora É lá Cristo está Deus está Espírito Santo está E as pessoas Mais importantes Vão sempre estar Pai, Filho e Espírito Santo Está sempre Não, vem cá Vou falar uma coisa Para o irmão Para você Mas você não conta Para ninguém Se falar Conta uma coisa Para o irmão Não fala para ninguém É fofoca, irmão Mas por que não posso Falar para ninguém Vai fofocar Não, irmão Só para você orar Não, então vamos chamar a pessoa Vamos orar pela pessoa Vamos conversar junto Gente, obediência na totalidade Sem maledicência Você entendeu? Sem pré-julgamentos E importe-se com o que Deus pensa de você Importe-se com o que Cristo quer manifestar em você Porque às vezes você não é o que Cristo quer Que você seja Que você fica preocupado Com o que as pessoas vão pensar O que as pessoas vão achar Ah, mas você vai pensar Vai achar Não Importe-se com o que Cristo quer de você O que Cristo pensa de você Queira crescer em Cristo Queira crescer em Cristo Quando Deus nos planta num lugar É porque Ele tem um propósito conosco No lugar que Ele nos plantou Seja no trabalho Seja numa comunidade de fé Seja numa família E quando Deus fala Acabou seu tempo Você muda de emprego Você pode mudar de comunidade de fé Você pode mudar de lugar de casa Com a sua família Não vai mudar de família, claro Vai mudar de lugar de casa Pega a família e vai pra outra casa Não é? Mas você muda É ou não é? Mas dentro de um propósito Deus, o que o Senhor realmente quer? O que o Senhor deseja? Estar, gente Estar Não é o mesmo de fazer parte Estar não é o mesmo de fazer parte Fazer parte É estar Estar na unicidade Unicidade Um único propósito Manifestar o Cristo que está em nós E a gente flui naturalmente Em todos os lugares Quando a gente começa a querer isso De tratar de manifestar Cristo Em todos os lugares Abraão agiu naturalmente Quando Deus falou pra ele Vai lá, pega o filho Corta a lenha Pega os apetrechos Pega os servos Sobe a montanha Amarra o filho Natural Natural Mesmo que tenha a parte humana Que reluta a conta Porque Abraão era tão humano Quanto eu e você Mesmo que tenha tudo isso O natural O que a gente fala De sobrenatural de Deus É o natural de Deus A gente precisa aprender A viver nessa dimensão Do natural de Deus O natural do Senhor E ser o que Cristo quer que você seja Ser o que Cristo desenhou pra você ser Aonde você estiver Aonde você for Graças a Deus Graças a Deus Deus me deu esse livramento Como dizem por aí De nascer no berço cristão O berço era cristão Eu não sei se eu era Mas o berço era Graças a Deus Porque eu amo dançar Eu amo festa Amo E eu nasci Graças a Deus que eu nasci E sabe gente Eu danço e faço festa pra Deus Com muito mais alegria Do que muitas pessoas que eu conheço Que estão lá fora Infelizmente não sabem pra quem dançam E nem pra quem fazem festa Eu amo Deus Graças a Deus que eu nasci Eu falei pra vocês Que eu pulei carnaval uma vez Já falei, não falei? Quando eu tinha três anos Porque eu gostava de festa E eu vi aquela festa na rua E eu falei Olha pai Que festa linda Cheia de máscara Bom e na minha Não tinha tanta mulher pelada Como tem agora né Que eu tinha três anos Não faz tanto tempo assim Fernando Você tá me olhando com essa cara? Não, esses dias Né, hoje eu tenho 49 Então eu tinha três anos E meu pai muito sábio Falou Filha Você quer conhecer essa festa? Tinha acabado de sair do culto Deu uma volta assim ó E aí tava na rua Porque tinha carnaval de rua Lá em Suzano Ele falou Filha eu vou levar você lá E minha mãe se abaixou No banco do carro Se algum irmão ver Misericórdia Vocês dois lá no carnaval Aí ela ficou com o Carlinho lá O Carlinho era pequeno O Carlinho era crente Naquela época né Carlinho? Não queria carnaval Pra quem não sabe Carlinho é meu irmão? É Aí ele ficou lá com a mãe E o pai foi comigo Gente a hora que eu cheguei Na avenida Aqueles carros alegóricos Lindo Cheio de fantasia Aquele tchon 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 Todo mundo Ah Não deu outro Eu entrei no meio do samba E fui sambando com eles Até o final da avenida E meu pai andando na calçada Assim ó Olhando Pra não me perder Dançando Sambém Até o final Cheguei Meu pai não falou nada Pegou na minha mão Me levou pro carro Nada Mudo Não falou nada E eu falo Ai que festa legal Ai que música da hora Ai que né pai Toda Imagina aí eu com três anos Gente Imagina a coisa mais linda Se eu sou só Só essa alegria agora Imagina Ai fui pra casa Quando chegou em casa Meu pai abriu a porta Me colocou sentada no colo dele E falou assim Filha Obedecer a Deus É fazer tudo que agrada a Deus Eu sei pai O senhor O senhor Meu pai sempre me ensinou Eu sei pai Ele falou Então eu quero te contar uma coisa E começou a chorar meu pai Essa festa Que a gente foi lá Que eu te mostrei É uma festa Que ninguém dança pra Deus Por isso que chama carnaval É uma festa da carne E a carne não agrada a Deus Essa festa não é pra ele E aí eu falei Pai mas Eu dancei pra Deus Ele falou Não filha Mas aquela festa não é de Deus Deus não tá lá naquele lugar E eu comecei a chorar Falei pai Nunca E eu lembro gente Olha que faz tempo hein Três anos Eu falei pro meu pai Pai Nunca mais Eu quero participar de nada Que Deus não esteja Não foi com essas palavras Mas foi mais ou menos isso Que eu disse pra ele Porque eu não quero Desagradar Jesus Nunca mais Eu tive Nem o desejo Nem a vontade Depois teve as outras coisas Que eu não sei Mas eu não conheci discoteca Não conheci Noitada Não conheci nada Não sei o que Tem outros nomes Hoje em dia né Discoteca Nem sabe o que é discoteca Não é Felipe Era discoteca Naquela época Né Ah é né Então Agora é outras coisas Mas eu não tive mais o desejo Meu pai Não tinha tanto entendimento Como vocês tem agora Na palavra do Senhor Mas com Na sabedoria dele Que Deus deu a ele Naquele tempo Ele me instruiu E eu falei Eu quero obedecer Eu quero obedecer Jesus Na totalidade Eu não quero obedecer Na parcialidade Eu quero obedecer Na totalidade Não sou perfeita Gente Não consigo ainda Obedecer tudo Que Deus me pede Mas eu tenho tratado Eu tenho tratado E as vezes Eu erro E as vezes Eu desobedeço E eu falo Senhor me ajuda Espírito Santo Cristo que está em mim Eu quero Eu desejo Eu almejo Eu quero O que o Senhor Quer pra mim Então queridos Eu quero te Que o Espírito Santo Te incentive Que o Espírito Santo Te introduza Na obediência Total Naquilo que o Senhor Tem pra você Pra tua vida Seja onde for Seja onde você está plantado Seja onde Deus queira te plantar Seja onde Deus queira te mudar De lugar geográfico A transformação É em você E em mim De dentro pra fora Não é lugar geográfico Que nos muda Sabia disso? Não é lugar geográfico As vezes a gente está problemado Não sei você Mas as vezes eu estou com um problema Eu falo assim Meu Deus Eu queria estar na praia agora Vendo aquele mar Mas o problema Ia estar lá junto comigo Porque O que muda Não é o lugar geográfico O que transforma É deixar Cristo governar O meu interior Governar Os meus pensamentos E a minha vida Não é uma mudança de lugar Não é uma mudança De atitude Porque Caim Também teve atitude Ele também ofertou A transformação É de dentro pra fora E essa avaliação Só você e Deus Pode fazer Ninguém pode fazer por você Porque a gente pode olhar Do lado de fora, né? Ver as características externas As vezes a nossa cara Fala alguma coisa Quando você está feliz Quando você está triste Quando você está alegre Mas aquilo que você está passando E aquilo que você está enfrentando Em obediência ou desobediência a Deus É você e Deus Essa reflexão é sua Queridos Eu tenho uma boa nova pra você Cristo Quer se manifestar Através de mim De você Essa é a melhor boa nova Que você possa escutar Nesses dias Cristo quer Se manifestar Em mim e em você Na obediência de totalidade O maior Exemplo E referência De obediência Total No novo pacto É Jesus Cristo A obediência Tanto no Antigo pacto Como no novo pacto A obediência É sempre obediência E sempre total Que eu tenho uma boa nova Exemplar Ele Existiu Ele Existiu Ele Existiu Até a morte Fe Jesus Até a morte Romanos 8, 36 Fomos chamados para a morte todos os dias Cris, como assim? Fomos chamados para a morte todo dia? Todo dia a gente tem coisa em nós que precisamos morrer Ou é uma vontade, ou é um pensamento Ou é uma raiva, é ou não é? Todo dia tem coisa para morrer Todo dia, né, Léo? Todo dia tem coisa para morrer em nós? Um pensamento, um julgamento, sei lá, todo dia Talvez na sua vida não tenha, mas na minha, todo dia tem coisa para morrer Hein, Elvis? Todo dia tem coisa para morrer Então, queridos, nós precisamos E sabe, nós somos um corpo Olha aí você para o seu corpo físico Quando uma pelinha da cutícula levanta Que você fica batendo Você sente dor no corpo Quase parece que o corpo inteiro dói Mas é só uma pelinha de cutícula Nós, como corpo de Cristo Se a Carol Não estiver avançando Não estiver bem Eu sinto por ela E eu preciso auxiliá-la Para que ela alcance E vice-versa, se ela vê em mim Que eu não estou alcançando Ela precisa sentir dor por isso Porque somos um corpo E ela tem que me auxiliar A chegar onde eu preciso chegar Isso é corpo Corpo não é assim Com a unha do dedão encravado Porque a unha do dedão encravado Ela lateja Eu posso continuar Vivendo Ah, só alegria O resto do corpo está tudo bem Não, porque Começa a lateja Todo o corpo sente Se no corpo de Cristo Alguém estiver encravado Nós precisamos sentir a dor desse encravado E auxiliá-lo A não ser Que ele não queira Mas casa dividida Não subside Então nós precisamos ter essa obediência Buscar no Senhor Essa obediência total E porque eu falei das crianças Que elas estivessem aqui Muitas delas são pequenas Ainda, né? Não ficam atentas o tempo todo Nós temos que ensinar os nossos filhos Que a obediência É na totalidade Temos que desde pequenininho ensiná-lo Filho É na totalidade Que você tem que obedecer Não adianta Que perto do pai e da mãe Você fazer certo E quando você está lá na escola Você faz o que você quer Isso não é obediência Isso é obediência parcial Não adianta Quando está perto dos pais É uma coisa Quando está longe É outra Não A obediência Nós temos que ensinar nossos filhos A serem luz Em todos os lugares que eles vão Em todos os lugares que eles estiverem Que os professores elogiem os nossos filhos Que os nossos filhos sejam em Cristo Lá na aula Na sala de aula Nossa, seu filho é diferente E aí a gente vai saber É diferente porque Cristo habita nele E ele manifesta o Cristo que habita É diferente mesmo Quando todo mundo fala palavrão Os nossos não falam Porque eles são ensinados Que isso não agrada a Deus Isso é obediência total Não fala palavrão em casa Mas também não fala palavrão na escola Não vê coisa feia Não assiste coisa feia Na televisão dentro de casa Mas também não assiste Quando vai na casa dos amigos Ou quando está sozinho com a internet Tudo isso é obediência, gente A gente às vezes Pais Deixa a vida passar E não vê como os nossos filhos Estão crescendo Cuidado, pais Ensine seus filhos Na obediência total A obediência no Senhor O que agrada a Deus Não imponha nada sobre ele Porque tudo que é imposto Sabe? De imposição Assim com Com severidade De imposição É mais rejeitado Você fala Filho, vem cá Você acha que você deve agradar a Deus? Porque se meu pai tivesse falado pra mim Filha, você não vai pra carnaval nenhum Nunca você vai nisso Talvez hoje Não estaria aqui Seria frentista Da escola de samba Misericórdia Não é verdade, gente? É, por quê? Porque Não, vamos lá Eu vou te ensinar Ensina, seu filho É verdade, gente A gente impõe as coisas Para os nossos filhos E a gente acha que está O máximo Vamos lá Tem que ir Meu pai falou Não, filha Vamos lá Você vai conhecer E ele me explicou Que aquilo não agradava a Deus E aquilo entrou no meu espírito Inefável Não sei como entrou no meu espírito Inefável significa Tem explicação Mas não sei como explicar Né, Léo? Cristo é o centro Pronto Cristo foi o centro Naquele momento Então eu quero dizer Para você Thelma gostou Misericórdia Como Deus é bom, gente Deus é perfeito Em tudo que faz Hoje eu danço Para Deus Eu pulo Para Deus Já fui muito criticada Por isso Já fui tirada Dos lugares Por isso Porque eu dançava Para Deus Até que uma senhorinha Chegou para mim E falou assim Olha Deus falou para mim Falar para você Que ele te vê Como uma criança Que brinca de roda Quando você O adora Nas canções E Deus conhece Nosso coração Então não estou nem aí Com o que falam de mim, gente Desde que eu não esteja Ofendendo E ultrapassando Meu irmão Em nada Né? Então eu quero dizer Para você Nessa manhã Faça uma reflexão Da sua obediência a Deus Da sua obediência No trânsito Da sua obediência Nas autoridades Que Deus tem colocado Sobre a sua vida Seja o seu chefe Seu patrão Nas autoridades Espirituais Que o senhor Dos cinco ministérios Que Deus tem colocado Aqui na igreja Que você faz parte Né? Em todos os lugares Que você trabalha Em tudo Na sua vida Esposa Com o marido Marido Os filhos Com os pais Como tem sido Essa obediência Parcial Eu obedeço Mais ou menos O marido Falou que não é Para comprar Vou comprar Eu escondo Depois mais Para frente É parcial Não vale de nada Muitas vezes Muitas áreas Da nossa vida A gente não sabe Por que avança Não avança Por causa Por causa Dessas coisas Pequenas Que vão se Transformando Como uma bola De neve Quero te convidar A ficar de pé Nessa manhã E eu quero Que você feche Os seus olhos Só para você Não se distrair Ah, antes de você Orar Espera aí Senta um pouquinho Aí querida A pessoa vive Em Romanos Capítulo 5 Romanos 5 19 Romanos 5 19 Porque Como pela desobediência De um só homem Muitos se tornaram Pecadores Assim também Por meio da obediência De um só homem Muitos se tornaram Justos Cris Nós precisamos É Nós precisamos Entender Que Como nós temos Aprendido Deus resumiu Todas as coisas Em Cristo É E a A desobediência Ela é uma expressão Do primeiro Adão A palavra Desobediência No novo pacto Significa Indisposição Para ouvir É E obediência Significa Resposta Aquilo que Ouvi Quando a gente Quando a gente Dá um conselho Para nossos filhos A gente fala Para nossos filhos Assim ó Não mexa na tomada Né A gente não Quem tem filho Fala isso aí Não fala Quando estão aprendendo As coisas Não mexa na tomada Que você vai tomar Um choque Qual que é a nossa Intenção A nossa intenção Não é só Que a criança Ouça o conselho Mas que ela Não toque lá Então Deus está Nos levando A um lugar Onde a gente Deixe de ser ouvinte E a gente Passe a ser praticante E a obediência Total Porque Obediência Parcial Ainda é Desobediência Vou repetir Para você Obediência Parcial Ainda é Desobediência Lembra lá Do exemplo De Saúl Deus manda Saúl Atacar um rei E mata tudo Deus fala Saúl Mata tudo Homem Mulher Criança Animais Mata tudo Acaba com tudo E o Saúl Vai E chegando lá O Saúl Vê Que o rebanho Era bonito E o Saúl Preserva aquele rebanho Para o sacrifício Não foi uma ideia Boa Quantos concordam Com o Saúl Que acham que foi uma ideia Boa Foi uma boa intenção Querido Mas Deus não quer Boa intenção Deus não está Preocupado Com as suas boas Intenções E nem com as minhas Boas intenções Deus está Preocupado Em que nós Manifestemos As intenções Dele Porque enquanto nós Manifestarmos Obediência Parcial Nós ainda Vamos estar Se movendo No primeiro Adão E a obediência Outro texto Abra aí Hebreus Hebreus capítulo Deixa eu procurar aqui Hebreus capítulo 5 Versículo 8 Embora sendo filho Aprendeu A obediência Pelas coisas Que Sofreu Querido A obediência Só se aprende No sofrimento Mas ouça Presta atenção A obediência Só se aprende No sofrimento Só que a obediência Não se aprende Através de uma informação Que é transmitida A obediência Você aprende A medida que o Cristo É manifesto Dentro de você Porque o Cristo Aprendeu A obediência Sabe Só que a gente Não quer sofrer Ó Vou dar um exemplo Pra você Essa semana Ficou muito claro Que a gente Não gosta de sofrer A gente ficou Doido Por causa de gasolina Doido Por causa de carne Doido Por causa de leite Batata A gente endoidou Quantas vezes Nós temos ouvido Nessa casa Que Cristo É tudo Em todos Quem já ouviu E por que Que a gente Ficou desesperado Porque A gente Ainda se move Na natureza Do primeiro Adão A gente tem Uma indisposição Em ouvir E quando eu tenho Uma indisposição Em ouvir Eu não tenho A competência De praticar Aquilo que eu ouvi Ah Porque acabou A gasolina E daí Você precisa De gasolina Pra se locomover Ah É que eu vou Ficar sem carne Ah É que meu filho Ele é Ele é intolerante A lactose O único leite Que vai ter Querido Se Deus Não for Suficiente Pra você E seu filho Tomar um leite Se Deus Não for suficiente Pra livrar teu filho De todo o mal Que há no mundo A gente Não precisa servir Deus Cristo Aprendeu a obediência Pelas coisas Que sofreu A única coisa Que Cristo Tem pra te oferecer É morte Sofrimento Na Bíblia É morte Cristo não tem outra coisa Pra te oferecer A não ser Morte Ó Eu acho que eu já falei Isso aqui Você quer identificar Uma mensagem Do anticristo? Hã? Acho que eu já falei Isso aqui Quer identificar Uma mensagem Do anticristo? Vou te falar Quando você ver Essas placas assim Pare de sofrer Isso é uma mensagem Do anticristo Porque a mensagem Do Cristo é Sofra e morra Jesus Jesus está Jesus está No clímax Aonde essa carcaça Que não servia pra nada Aonde a carcaça Do Jesus Ia ser rompida Jesus estava No clímax Já nos momentos Derradeiros E aí Jesus Começa a contar Jesus começa a contar A trajetória dele Para os discípulos Quer ver? Abre sua Bíblia aí Mateus capítulo 16 Acho que eu já falei Isso aqui Não sei Deve ter falado É rapidinho Estou terminando Fica tranquilo Porque nós fomos Em uma escola Lá e o pregador Falava assim Estou terminando A pregação E pregou mais uma hora Fica tranquilo Quando ele falou A primeira vez Estou terminando Ele pregou mais uma hora Ó É Peraí 16 Peraí Vou procurar aqui 16 21 Desde esse tempo Começou Jesus Cristo A mostrar A seus discípulos Que lhes era necessário Seguir para Jerusalém E o que? Sofrer muitas coisas Dos anciãos Dos principais Dos sacerdotes E dos escribas Ser morto E ressuscitado No terceiro dia E Pedro Chamando a parte Começou a reprová-lo O Pedro Começou a reprovar Jesus Por aquilo que ele Estava falando Que ele ia para Jerusalém Para sofrer Dizendo Tem compaixão de ti Isso de modo nenhum Te acontecerá Mas Jesus Voltando-se Para Pedro Disse Arreda-te Satanás Tu és para mim Pedra de tropeço Essa palavra aqui Tem compaixão de ti Significa o Jesus Se poupe Se poupe Do sofrimento Por quê? Porque toda palavra Querido Que mostra para você Pare de sofrer É uma mensagem Anticristo Porque a mensagem Do Cristo é Pega essa carcaça Que não serve para nada Leve para a cruz E deixe o Cristo Se manifestar E quando o Cristo Se manifesta A obediência total Que a Cristo ministrou Se manifesta Querido Essa carcaça Nossa tem que sofrer Mesmo Sofrimento na Bíblia É morte É ir para a cruz Sinto muito Querido Se você não quer ouvir Falar de morte Aqui não é o seu lugar A única coisa Que a gente tem Nessa Nessa casa Para te oferecer É o Cristo É a única coisa Que a gente tem A única coisa Que a gente tem A única coisa Que os ministros Nessa casa Tem para te oferecer É o Cristo E a única coisa Que o Cristo Tem para te oferecer É morte Aquele que quer vir Após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga Então nós vamos Caminhar em obediência Ah Adriano Mas então A única coisa Que Cristo tem Para me oferecer É morte É Mas à medida Que o Cristo Começa a crescer Dentro de você Você tem todas as coisas Todas as coisas Porque todas as coisas Foram redimidas E todas as coisas Estão em Cristo Nós já fomos Abençoados Com toda a sorte De bênção Nas regiões celestiais Em Cristo E nesse lugar A gente consegue Manifestar a obediência A obediência Não se manifesta Através de boas intenções A obediência Não se manifesta Através do esforço humano A obediência Se manifesta Através do conhecimento Do filho É assim que se manifesta A obediência Amém É só uma palavra Para a gente ficar contente Aleluia Eu sofri por causa da gasolina Mas agora eu aprendi Que não precisa da gasolina Eu sofri por causa da batata Mas eu acho que A gente Querido Essas coisas Estão tudo aí A gente vai A gente está inserido Não pensa Não pensa que a gente Não pensa que a gente vai ficar Deus tem um povinho ali Não Esse aqui Se vai acabar A batata Para todo mundo Vai ser 10 reais Mas para esse povinho aqui Eu vou vender A 30 centavos Porque esses aqui São os meus queridinhos Querido A gente ouviu uma expressão Lá na escola Que a gente foi Você não é especial Para Deus O único que é especial Para Deus Se chama Cristo Amém Então isso é uma mensagem Para a gente ficar Para a gente ficar Entusiasmado E caminhar nela Obediência É uma resposta Aquilo que a gente ouve Amém É forte gente Mas é isso Porque olha para dentro de você Vê se você merece Ser especial Às vezes o nosso ego Até fala que sim Aí eu mereço Não Especial é Cristo E aí os que estão em Cristo É especial para Deus Mas se não estiver em Cristo Eu quero antes de oração Encerrar com isso que ele falou O Juan Bastistele É esse nome difícil de falar Isso filho Ele falou assim Ele ficou viúvo Em 2004 Hoje ele tem 57 anos Então ficou viúvo cedo Com cinco filhos Não, ele tem com quatro na época Porque hoje ele tem cinco Né? É isso? Tinha quatro filhos pequeno E ele ficou viúvo Ele disse que reuniu os filhos Reuniu os filhos Ao redor da mesa E falou assim Olha Falou para as meninas Tinha duas meninas Filhas e meninas Vocês não vão ser mãe Do irmão de vocês E a gente aqui tem duas opções Ou a gente vive a vida Se lamentando Porque a mãe foi embora Porque Deus levou a mãe Ou a gente manifesta Cristo agora Em família Só tem essa opção Ou a gente manifesta O Cristo Através das nossas vidas Ou a gente vive chorando Choramingando a perda Da mãe para o resto da vida E cada um vai Para um canto E ser o que O que vai ser Eles escolheram Manifestar o Cristo Ele falou que as pessoas Chegavam perto dele E falavam assim Puxa Sem palavras Será que Deus Por que Deus permitiu isso Ele falou Eu não entendi Por que os irmãos Falavam isso Porque tudo é de Deus Olha gente Quem está em Cristo Tem umas reações Em Cristo Extraordinárias O cara tinha acabado De perder a mulher E amava a mulher dele Não é porque ele não amava Que vai embora Mesmo a tranqueira Não Amava Era uma mãe Que cuidava dos filhos E ele falou assim Eu não entendo Por que Por que Está me falando isso Tudo vem de Deus E tudo volta Para Deus A hora que ele quiser Do jeito que ele quiser Quantos de nós Inclusive eu Estamos dispostos A dizer isso Para Deus Quantos De manifestar Cristo Se Deus Leva os nossos filhos Se Deus Leva o nosso marido Quanto estamos dispostos A dizer Deus Tudo do Senhor Continua manifestando Vida aí Faz o que o Senhor Quiser fazer É essa dimensão É essa dimensão Que a gente Precisa alcançar É essa dimensão Em Cristo Porque como O Adriano falou Acabou a gasolina Ficou todo mundo Desesperado Se Deus leva o filho Então Morre Aí morre De morte matada Mesmo Não é morre Para ter vida De Cristo É esse nível Que o Senhor Está querendo nos Que o Cristo Manifeste Gente não importa Tudo vem dele Tudo volta para ele Tudo 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 é tudo T-U-D-O Tudo A começar pelo que você Mais ama A começar pelo que Eu mais amo Vamos ficar de pé